Esta é a cidade de Nova Iorque, às 4 horas da tarde desta quinta-feira. O trânsito está intenso aqui em Manhattan. Isso porque o Papa Francisco chega daqui uma hora na cidade. Lembrando que Manhattan é um dos cinco distritos de Nova Iorque. Os outros são Brooklyn, Bronx, State Island e Queens. Só que Manhattan concentra a maior população da cidade, que tem cerca de 8 milhões e meio de habitantes. Se formos considerar toda a região metropolitana de Nova Iorque, que abrange três estados, esse número chega a 20 milhões de habitantes. Manhattan também concentra as estruturas mais importantes de Nova Iorque, como o centro financeiro de Wall Street, a Times Square, que é um grande centro de comércio e entretenimento mundial, onde está a Broadway, por exemplo, e a sede das Nações Unidas, que fica na primeira avenida aqui de Manhattan. Paulo La Salva, de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Paulo La Salva, de Nova Iorque, nos Estados Unidos.